Não, mas tá feita a proposta. Meu Deus do céu, vai ser engraçada essa luta. Você já lutou alguma vez ou não? Não. Meu avô Lima, ele nunca vou matar. Eu já briguei na escola, mas de sair não solta. Você já brigou na escola, pelo menos? Ah, já me bateram, pelo menos eu lutava. Você nunca bateu em ninguém? Não, tipo, na luta. Na porrada. Na porrada é nunca.